Nós vamos começar fazendo um molho que leva o princípio do molho branco, que a gente poderia fazer com leite, só que com suco de laranja. Isso. Então, duas colheres de sopa, mais ou menos, de manteiga. O Rê, por que o suco de laranja entra nessa receita? E por que ele é versátil, vamos dizer? Ah, ele combina com muito tipo de acompanhamento, assim, porque só o molho de laranja ele precisa de algum complemento. No caso, hoje aqui a gente vai usar cogumelos. Mas pode ser carne de porco, pode ser carne seca, pode ser palmito, pode ser várias coisas. E essa base aí do roux, junto com um suco que não seja o leite, com o leite fica o molho branco. Sim. Com o suco, ou com caldo de legume, ou com caldo de carne, daí é o famoso velouté, que é uma palavra em francês, mas que é um molho com a base do roux, que é essa farinha com a manteiga. E depois a gente pode colocar outros ingredientes que não o leite, e hoje a gente está exemplificando com o suco de laranja. Essa basezinha que a gente está fazendo aqui, ela é uma base mais barata, mas que você, e sem preconceito nenhum, Rê, todos, muitos e muitos restaurantes no Brasil, no mundo, usam para diversos tipos de prato, independente se esse molho é com branco, se esse molho é com legumes, não é verdade? É verdade. Aprendendo essa base, você pode ter uma liberdade muito grande na cozinha para fazer bastante tipo de molho, sabe? E você pode ir criando. O de laranja é um que a gente faz aqui na cozinha, o pessoal sempre gosta muito. Aqui, o que é importante, como o outro que a gente explicou no outro dia, dá essa douradinha para ele não ficar com o sabor da farinha. Dá essa douradinha para não ficar com gosto de farinha. E aí a gente faz o seguinte, deu essa dourada. Olha, essa dourada é linda, que está dando agora, é maravilhosa, aquele cheirinho amendoado que a gente falou ontem. Cheirinho amendoado. Isso. Agora vamos colocando o suco de laranja. E vai mexendo. Fora do fogo, que é importante para que não empelote. Porque muitas vezes você vai fazer o molho, empelota. Para não empelotar, tire um pouco do fogo para não ter esse problema. E daí você vai colocando e vai mexendo, misturando aos poucos. O rei, nossa água está fervendo já lá, não? Está quase. Está quase. A gente vai dar uma dica legal também para a água, que é como aromatizar o seu macarrão, a sua massa, para ficar ainda mais saboroso. Quase. Está quase. Então, essa quantidade aqui, a gente colocou mais ou menos duas colheres de sopa de manteiga. Na segunda, a gente colocou duas mais ou menos de farinha de trigo, bem rasa. Se você é daquelas pessoas que colocam bastante, uma basta. Isso. Aí a gente está colocando suco de laranja, que pode ser até meio litro, para essa quantidade aqui, certo, Rê? Certo. É legal também fazer um molho um pouquinho mais ralo, que você pode finalizar o cozimento da massa no molho, que vai agregar muito mais sabor. Perfeito. Então, aqui, ó, suco de laranja. E você que quer fazer, por exemplo, com caldo de legumes, me lembre para a gente fazer o próximo, Rê, com caldo de legumes. Aí a gente volta aqui para o fogo. Aí, na outra panela, o que a gente pode ir fazendo ali, ó? Podemos fazer na outra frigideira. A gente pode começar colocando, deixa eu tirar aqui, ó, com um excesso de farinha aqui que voou. Aí a gente coloca manteiga. Vamos lá, Rê. Pode ir fazendo lá. Aqui, manteiga. A manteiga aqui é legal dar uma douradinha, para ela dar um sabor a mais para o cogumelo. E o cogumelo é bacana que esteja com uma temperatura alta, para que não solte muito líquido e ele fique bem saboroso. Aqui nós vamos usar três tipos. Isso. Paris, shimeji. E shiitake. Ah, a Mary, ela esquece qual o shiitake. É xi, ela fala xi e esqueci. Xi, esqueci. Ela que está cozinhando muito bem, né, Edu? Está, está gostando. Vamos começar com qual? Xi e esqueci? O xi e esqueci? Então vamos com o shiitake. Shiitake, ó. Então, shiitake, meia xícara mais ou menos de shiitake, para esse molho gostoso. É legal ir colocando um de cada vez, não tudo junto, para não baixar muito a temperatura da frigideira. Perfeito. E na outra aqui, ó, você vai mexendo sem parar, ó. Edu, é legal uma dica aqui, pode dar? Pode, ó. Como o suco de laranja é muito doce, é legal aromatizar com alguma coisa que lembre o gosto salgado. Então a gente vai colocar aqui, para ferver junto, um dentinho de alho. Perfeito. Um dentinho de alho. Leite de alho? Não, não. Dente de alho. Ah, entendi. Leite de alho. Olha, mas já que você falou de leite de alho, o meu avô, ele não gostava muito do alho, ele achava o alho muito forte e ele falava que o alho, muitas vezes, para muitas receitas, era indigesto. O que ele fazia? Ele pegava o alho e colocava dentro do leite e cozinhava lá. A gente falou várias vezes sobre isso, três, quatro, cinco minutinhos no máximo, para tirar aquele amargor do alho. Que demais! Olha aí, conexão, conexão está próxima, a gente está entendendo um ao outro. Aqui, cogumelo. Agora, o chi, nege. Chi. Nege. Primeiro, o chi, esqueci da Maria, né, Lucas? É. Aliás, eu falei com a Maria, ela perguntou, pai, tudo bem? Eu, tudo bem. O Lucas está bem? Eu falei, tá, o Lucas está bem. Ah, eu também. Já se dá. Adorou você. Eu também. Aliás, olha, as crianças, você é uma unanimidade. As crianças, os adolescentes, as pessoas com a melhor idade, enfim, todo mundo está elogiando você, parabéns. Graças, muito obrigado, Edu. Obrigado. Meu vô, inclusive, de 94 anos, te adorou. Sério? Aliás, um beijo para o meu vô. Um beijaço para o seu vô, qual é o nome dele, chefe? César. César, um mega beijo para você, senhor César. Obrigado pelo carinho. E é panzassa do Edu, né? Senhor César é português. É português. É português. Senhor César, em breve a gente pretende viajar para Portugal também. Olha que legal. Aqui, cogumelo Paris. Cogumelo Paris. Paris, olha. E a Maria também. A Maria para tudo tem uma coisa engraçada, sabe o que ela falou? Papai, isso daí é o cogumelo francês. Eu falei, o que é francês? Porque é Paris, olha. Aí deixamos aqui. Aqui, basta. Aqui, creme de leite. Agora, para dar aquela aveludada, a gente finaliza com creme de leite fresco. Se quiser usar, pode usar meia... Aqui é meia xícara. Perfeito. Aí, se quiser usar o leite, coloca um quarto de xícara de leite. Então, ou pode ser o creme de leite fresco, ou pode ser o creme de leite de caixinha. Daí, você só mistura e baixa a temperatura aqui. Aqui, podemos desligar os dois, praticamente. Podemos desligar os dois. Aí, é o seguinte. O Renato vai dar agora a dica, que é super importante. Você que de casa, que vai fazer uma massa, muitas vezes você fica em dúvida. Ah, eu vou fazer a massa, Edu. Posso colocar pouca água na panela? Não. Precisa colocar azeite na água? Não. Você tem que colocar com tudo fervendo? Sim. E é o seguinte. Re, além dessa dica, que é simples, mas é importante, o sal não só salga a massa, mas ele dá sabor à massa. Então, muitas vezes, você tem dúvida de colocar o sal ou não colocar o sal? Coloque, porque ele vai dar sabor e vai salgar a massa, ele vai ficar mais gostoso. E como o sal eleva a temperatura da água, é legal esperar a água ferver e só depois colocar o sal. Então, pode colocar uma porção generosa de sal. Olha, você viu? Já começa, ele levanta a temperatura da água. Ele eleva a temperatura. Olha que coisa bonita. Ele eleva a temperatura de ebulição da água. Isso. É quanta bobagem, mas a gente se diverte, né? É. É, eu gosto também, para dar um saborzinho a mais, agregar sabor, como a gente fala, não é mesmo? Colocar umas ervinhas para saborizar essa erva. Se você quiser fazer depois só um macarrãozinho na manteiga. Para saborizar a massa. A massa, isso. Ele fica mais saboroso ainda. Então, você pode colocar um raminho de alecrim. Isso é legal. Então, essa dica do Renato, você que está acompanhando a gente, é diferente. É diferente. É pouca gente que faz. Isso. Muito pouco. E daí, o alecrim, eu vou colocar também tomilho. Então, tomilho. Eu acho que eu quero aromatizar com isso hoje. Tomilho e alecrim. Mas se você... Você quer com isso? Mas se você quiser colocar... Isso. Faz com isso. Se você quer com isso, faz com isso. É o seguinte. Aqui, nós fizemos o macarrão. Rê, eu adorei essa dica dos temperos e tal. E aqui a gente tem o molho. Isso. Podemos depois finalizar essa massa aqui no molho, que é um truque legal. O que o senhor acha? Você quer dar o cogumelo com o molho ou depois na montagem? Vamos lá na montagem? Legal. Podemos fazer aqui, Rê? Vamos fazer aqui. Dá tempo da gente fazer uma outra massa. Até sexta-feira a gente acaba as massas, hein? Você que está acompanhando a gente agora, obrigado sempre pelo carinho da sua audiência. Obrigado pela preferência. Aqui, Rê, creme de leite. Isso. Essa é uma massa muito simples e a criançada curte bastante, né? Faz essa daqui você, ó. Vamos lá. Creme de leite. Creme de leite fresco. A gente está usando duas xícaras. Duas xícaras. Mas também pode ser aquele molho branco que a gente ensinou ontem aqui. Sim. Então pode ser ou molho branco, Lucas, para essa receita. Maravilhoso. Feito. Molho branco. Fácil. De uma a duas colheres de sopa de manteiga, uma a duas colheres de sopa de farinha de trigo. Doura e a gente coloca o leite no lugar do suclarante que a gente colocou hoje. Aí a criançada adora queijo cheddar. Aí o cheddar você pode usar o processado. É mais barato e para esse tipo de receita funciona. Funciona muito. Então aqui, mais ou menos, você pode calcular uma xícara de queijo cheddar ou se você quiser usar uma quantidade maior, fique à vontade, né, Rê? É verdade. E aqui a gente vai derreter. Quanto mais cheddar, mais cremosão fica, né? Mais cremosão fica. Aí aqui, colocamos aqui. Então queijo cheddar junto com creme de leite. E lembrando, se você fizer com creme de leite homogenizado, para ele não talhar, você coloca e assim que ele começar a aquecer, você já desliga. Aqui podemos colocar requeijão cremoso, que fica gostoso também. É uma dica, se não tem... Às vezes o pessoal gosta de comprar e tem esse cheddar em casa, mas vai faltar um pouquinho para dar aquela consistência. O sabor. Então pode completar com o requeijão. Renato, aqui caberia também, se a gente quisesse colocar um pouquinho de... A gente colocou o creme de leite. Alguns molhos, o pessoal coloca maionese. Daria para colocar ou você faria um outro molho daí? Para colocar maionese aqui? Sim. Aquelas maioneses que vão no fogo, que aguentam a temperatura, fica gostoso, dá um contraste de sabor. Se for uma maionese que não aguenta a temperatura, aliás, eu fiz um livro que foi uma das primeiras coisas que eu fiz na vida, foi um livro bacana. Imagina só, 600 mil livros na época, aquela época era muito, com... Qualquer época é bastante, né? 600 mil é muito. Com essa maionese, tive um orgulho. Uma grande empresa multinacional me contratou para fazer e era promocional, enfim, a gente fez. O que a gente acabou descobrindo era que essa maionese aguenta tudo, aguenta a temperatura do fogão, no forno. Que demais! E é espetacular. Aqui, a gente derrete um ao outro. Rê, pode misturar os dois para a gente finalizar esses dois hoje, ó. Esse aqui aqui? Sim, pode colocar. Então, cogumelo. Cogumelo aqui. No molho de laranja. No molho de laranja. Luquinhas, aprende ali a finalizar esse daqui. Agora! Nesse outro aqui, a gente pode colocar um pouquinho de bacon também. Opa! Deixa eu puxar aqui. Ó, quase fervendo. Tira daqui. Ufa! Ó, deu tempo. Aí, aqui, a gente espera esfriar. Pode colocar um pouquinho de bacon já, fritinho, um pouquinho de bacon frito. Não precisa fritar muito o bacon. Ó, e aqui a gente mexe. Como que está a nossa massa ali? Vamos lá provar. Ó, você pode pegar uma massa. Ah, a gente tem a massa aqui, ó. Tem a massa pronta aí. Aí, perfeito, ó. A gente pode colocar. O que você acha? Vamos fazer um pene aqui, ó. Ah, legal. Ô, Rê, aquele outro ali. É tortellone. Tortellone. Tortellone, ó. Mas vocês vão querer fazer o tortellone ou o pene? O pene, o pene. Olha, que bonito vai ficando. Ele vai derretendo. Quanto tempo agora a gente tem, Denis? Um minutinho pra gente finalizar, ó. Aqui, pene. Vamos fazer as duas com pene hoje? Vamos. É, olha. Hum, que delícia, ó. Passa rápido o tempo aqui, né? Demais. Olha, eu não sei. A gente espera de coração que pra você passe no mesmo tempo que passa aqui pra gente. Porque essas duas horas passam voando, ó. É muito rápido. Meu Deus do céu, como passou rápido. Ó, aqui no final você mistura o pene, mas pode ser o macarrão que você tiver em casa, ou uma massa longa, ou uma massa curta. Rê, obrigado. Bom, fizer mais duas. Olha só.